Yippug San Mateus não para de girar Vamos depois do velho do que já vou trabalhar Digo que nunca vou voltar Digo a letra gruta Me vai dar uma notícia na letra Te ad как угu era sub researched Digo que nunca vou voltar Digo a letra gruta Digo que nunca vou voltar Que bocassama que outro é para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Bunkip! A moreta acabou de girar Bunkip! A moreta acabou de chegar Bunkip! Bunkip! Fico que nuncaGE 1 Cer Umm, amante da boca Altíssimo A lotologia com threats Me solteia a cara de vida era só filhada a puta Te 98 nuncaalah Todia e com a luta uzah Toda coisa a possa ficar Me solteia a cara de vida era só filhada a puta Te 98 nuncaalah Toda coisa a Lydia nuncaasta Toda coisa a rua de accent Me solteia a cara de vida era só filhada a puta Toda coisa a nórdica